E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pessoas são piores que monstros. Bom, de um canal que eu não conheço e esse vídeo apareceu pra mim aqui pra assistir, percebi também que tem outros canais de reação que reagiram a este vídeo específico, então achei interessante o título e decidi trazer pra vocês pra ver se vocês talvez conheçam o Zedin ou se vocês não conhecem e estão conhecendo comigo hoje também e vamos ver o que ele estará falando a respeito das piores pessoas, né? Pessoas que são piores que monstros, melhor dizendo. Então pode entender o que ele estará falando aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Se você clicou no vídeo e está confuso pelo título, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que é exploração urbana? Exploração urbana, de acordo com o Google, consiste na exploração de estruturas construídas pelo ser humano, geralmente realizadas em ruínas abandonadas e em ambientes não frequentados no cotidiano. Exemplos disso podem ser de uma construção que não é utilizada desde o século passado ou até uma fábrica que não possui um fluxo de pessoas, mas que a entrada é proibida para qualquer um não autorizado. Eu sempre tive muita vontade de explorar esse tipo de lugar, e eu entendo que existem riscos em entrar em lugares abandonados. Mas, sendo sincero, eu não tenho problema com a maioria deles. Exceto por um, que esse risco sozinho é a fonte de medo grande o suficiente pra eu nunca praticar exploração urbana a minha vida inteira. Uau! Mano, cê tá maluco. Que merda... É essa. Oi, quanto tempo, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Zedin, e apesar de eu não ter provas, eu acredito fortemente que esse vídeo é falso. Mas, independente disso, ele serviu pra mostrar o ponto de vista que eu queria. Existe uma variedade de riscos na exploração urbana. Um dos mais comuns é ser algum lugar alto que não deve receber uma manutenção tem anos, tendo boa chance do material velho da construção não aguentar o peso da pessoa e acabar cedendo. Além disso, apesar de parecer meio fantasioso, outro risco é entrar em um lugar que seja assombrado ou amaldiçoado. Mas, como eu quero manter esse vídeo mais pé no chão, eu vou deixar esse papo de fantasma e monstro pra outro vídeo. Outro vídeo que, por sinal, eu já fiz. E se você curtir esse tipo de vídeo de fantasmas e tudo mais, ou está curioso sobre o tema, dá uma checada lá. Talvez você goste. Chegamos, então, ao risco que realmente me dá medo. Dei pause aqui, o negócio não parou. Caso vocês queiram que eu veja esse vídeo aí, fantasma do YouTube, apareceu aqui na parte de cima, ali nos cards. Caso vocês queiram e gostem desse vídeo aqui, ou conheçam como eu falei, deixem nos comentários pra gente ver juntos que eu gosto desse tipo de vídeo também, tá ligado? Eu não sei se vocês perceberam, mas esses dias eu vou estar trazendo um vídeo para um caramba de coisas de terror ou algo do tipo, assim, de sistemas mais pesados, por assim dizer, né? Então, se vocês quiserem que eu traga, deixem nos comentários que eu vou ver com o maior prazer, tá bom? É, tá bom. Para pessoas estranhas e mal intencionadas. Desde um drogado, um criminoso ou até mesmo um stalker. Qualquer um pode ser perigoso se suas intenções não forem boas. Mas você não precisa acreditar nas minhas palavras ainda. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Bora lá. Música de fundo assustadora e vamos começar com isso. O grupo do canal Hell on Earth decidiu explorar uma construção abandonada na Inglaterra. Mas, desde o momento em que eles entraram na construção, já era bem bizarro. Havia vários corpos de pássaros mortos espalhados pelo chão e bichações bem esquisitas. Para evitar qualquer problema de imagem, eu vou evitar mostrar os pássaros nesse vídeo. Mas se por algum motivo você tiver curioso ou interesse, o link do vídeo original vai estar na descrição. Perfeito. Nossa, mano, tá maluco, cara. Mano, assim, tem que ter muita coragem, bicho. Tudo bem que os caras entrarem em três aí, né? Tem um câmera e mais dois rapazes que estão aparecendo na gravação. Mas eu não me arriscaria de entrar num lugar que eu não conheço à noite ainda, tudo escuro, sem iluminação do próprio local, porque está abandonado, tá ligado? E eu não tô falando isso nem porque, ah, não, vai que aparece uma coisa de assombração, que não sei o que e tal. Mano, eu particularmente nunca vi uma assombração na minha vida, tá ligado? Não duvido que exista, mas eu nunca vi e nem quero, tá ligado? Mas não tô falando nem disso. O problema todo, eu acho que é o ser humano mesmo, tá ligado? Como ele falou, pode ter alguém mal intencionado ali dentro, talvez se escondendo, né? E aí você vai de gaiato lá, vê, ah, vamos fazer uma exploração aqui e tal, chega na hora, meu irmão. Tu vai de base, tá ligado? Não percebe nem de onde veio. Então, pelo título, mano, eu já penso nisso, tá ligado? Eu também. Alguém gritando, no fundo. Cadê aquela filmagem no escuro, né? Que fica tudo esverdeado, sei lá. Ah, não, na verdade parece que são só duas pessoas, né? Ou são três? Não, são duas pessoas apenas. Acho que eu... Ah, não, não, são três, são três, são três. Ou não, peraí. Ah, tá, são três, é isso mesmo. Câmera e mais dois rapazes, é isso mesmo. Segurança? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos só sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você está passando. Você também. Ok. Não sei se você conhece, mas por que tem tantos pígeons? Porque são os gatos. É os gatos. Isso é os gatos. Isso é o gato. O gato está caindo. O gato está caindo. É sério? Isso é o gato está caindo. É realmente assombrado. Aham. Sei. A exploração acaba com segurança chamando a atenção do grupo. Mas quando questionado sobre os pássaros mortos, ele diz apenas que é um fantasma. Como eu disse anteriormente, eu não vou mostrar a cena dos pássaros. Mas confie em mim quando digo que muitos dos corpos pareciam interferimentos recentes. Não se sabe se algum alucinado pode estar lá dentro fazendo isso. Ou se o segurança tem algum envolvimento por conta da resposta que ele deu. Mas tudo isso é uma coisa bem estranha. Só gostaria que, se for realmente um fantasma, que ele desse uma aliviada pros pássaros. O segundo vídeo é do canal Iblelly. Onde o grupo formado por três caras vão explorar um suposto hotel assombrado no meio de uma mata. Durante a exploração, eles não encontram nada de mais. Exceto por alguns barulhos estranhos. Um dos membros do grupo insiste em ir embora e que esses barulhos não são normais. Mas o resto decide continuar pra dar uma olhada em um bunker do lado de fora do hotel. Mas quando eles saíram do hotel, isso aconteceu. Eu não sei o que. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema. Eu acho que é uma espada. É um problema. Ah, porra, você está em um braço ou algo. Isso é muito ruim, velho. Ele vai sem mim. Reparou no que aconteceu? Conforme eles olham os bunkers, aos poucos, dá para ver coisas estranhas neles. Como, por exemplo, uma cadeira de praia. Como se alguém estivesse vivendo ali. Mas talvez se alguém estivesse mais perto do que ele imaginava. Quando eles terminaram de olhar o segundo bunker, dois dos meninos começaram a seguir em frente. E nisso, o último aperta o passo para chegar neles. Mas se os dois estavam na frente, quem era a pessoa que estava atrás do cameraman? Essa pessoa estava bem perto. Atrás deles, sem fazer um barulho sequer. Talvez ele não fosse uma pessoa ruim e simplesmente morava nesse lugar. Mas ter alguém te observando do escuro e tão de perto assim é bem assustador. É bizarro. Por fim, temos o vídeo do Franco TV. Para quem não conhece, esse canal é focado em explorar lugares assombrados e desvendar o sobrenatural. Mas essa situação que ele terminou foi um pouco diferente do que ele está acostumado. Frank encontrou um pequeno vilarejo abandonado e decidiu explorar ele durante a noite. Sozinho? Logo no início, ele escuta sons estranhos vindo de uma direção. Como se fossem vozes de pessoas gritando. Mas ele decide não ir atrás para verificar. Ok, eu estou ouvindo algo que parece que parece que parece que é um ritmo. Escute. Eu não sei o que é isso. Realmente. O que é o diabo? Ele está vindo dessa forma. Eu, hein? Que bizarro. Parece que parece que é um ritmo. Particularmente, o sons parece ser de uma festa ou alguma coisa do tipo em um lugar no meio do mato. Mas vão deixar de lado. Depois de um tempo andando sozinho pelo lugar, Franco tem um encontro inesperado. Opa! Parece que tinha um ritmo. Oh, p***. Cruzes? Você só está deitado ali? Eu não sei se você pode me ver agora, mas tem alguém. Está em frente de mim. Eu vou mostrar para vocês. Tem alguém de fora. Ih, caraca! Tem um pessoal qualquer ali inteiro. Tá, e quem é esse cara? Ok. Eu não sei o que é isso. Mas tem algum cara. Ele está andando ali. E eles estão andando. Para a casa. Com uma forma bem estranha. E bem devagar. Dando a impressão de que pode estar sob efeito de alguma coisa. Ou apenas não bate bem da cabeça mesmo. Franco tenta manter distância. Até que isso. Acontece. Isso o que? Ele está ali. Cara, eu não estou vendo nada. Ah, tá. Agora sim. Ah, tá. Eu estava focando no escuro ali. Agora aqui. Isso é uma mulher? É uma mulher? Não, de repente é um cara só com cabelo grande, mas pode ser uma mulher também. Uma maromba, sei lá. Ih, caraca! Oh, meu Deus! Tá, e aí? Onde? Olha, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Ih, rapaz. F***, 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 f***. Franco ficou cara a cara com a pessoa estranha e decidiu que já tinha sido o suficiente. Ele ligou para uma amiga buscá-lo o quanto antes, mas quando ela chegou, a saída não foi tranquila. Ok, sim, aqui. Vamos lá. Como assim não foi tranquila? O cara ficou na frente? Chegou um fitão, ó. Manda fit. É, bora, velho. Go, 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 go. Eu não sei onde esse fruto está, mas tem um cara. Oh, meu Deus. Frank. Ih, rapaz. Tá, esse homem pode estar sob efeito de drogas tentando assustar as pessoas. Funcionou. O que ele está fazendo? Eu não sei. É um homem mesmo, de cabelo grande. Oh, caraca! Sendo reais ou não, esses vídeos que eu mostrei servem para lembrar de tomar muito cuidado quando for explorar esse tipo de lugar. As situações podem variar muito, desde um mendigo assustado protegendo o celular, ou até encontrando coisas piores que eu não vou mostrar em vídeo por medo de ser desmonetizado. Lembrando mais uma vez que todos os vídeos estão na descrição e que se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal para saber quando eu vou postar mais e me segue também no Twitter, se você quiser ler as besteiras que eu escrevo de vez em quando. Desejo que todos vocês passem bem e até a próxima. Valeu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom gente, tá aí. Esse daí foi o canal do Zedin, cujo eu conheci hoje. E pelo título eu imaginava que ele fosse mostrar pessoas ruins que fizeram coisas ruins ou algo do tipo. Mas esse vídeo foi mais meio que um alerta mesmo, eu entendi isso, tá ligado? E realmente é importante porque sempre tem um maluco para tudo, né? Como vocês podem ver, o maluco aí, o último, para mim, foi o mais corajoso de todos porque os outros anteriores ainda foram acompanhados de alguém. Esse cara aí, ele só teve uma companhia na hora que ele decidiu ir embora. Ou seja, quando poderia ser tarde demais. Vai que aquele cara que tá com aquela faca, se é que realmente era uma pessoa, né? Que tava sob efeito de drogas, talvez. Enfim, muito provavelmente ele tava querendo assustar, sei lá. Mas vai que ele estava realmente com uma segunda intenção, uma intenção ruim, tá ligado? E ele deu sorte do cara não ter conseguido chegar nele. Vai que ele realmente estava com uma intenção ruim. E não ia ter ninguém pra contar a história, tá ligado? Então, assim, eu entendo que esse vídeo aqui é muito importante até. Porque mostra que, de fato, o ser humano pode ser ruim. Sim, de fato, ele pode ser ruim, se quiser. Então, é muito complicado quando você tenta se arriscar a ser esse herói, né? Que ninguém pediu pra você ser, tá ligado? Eu sei que muitas das vezes tem um maluco que faz isso por adrenalina. Mas isso daí acaba custando a própria vida, né? Então, é isso. Bom, eu curti o canal do Zedinho, vou deixar aqui meu likeão. E também vou me inscrever no canal dele. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, inclusive tem esse aqui que ele falou no vídeo, inclusive, né? Fantasmas do YouTube. Parece que ele é um canal também focado nessas paradas de terror e tal, né? Caso vocês queiram, deixem nos comentários pra poder ver junto com vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? Eu vou deixar o link desse vídeo do Zedinho na descrição do vídeo. Como eu falei, se quiser mais vídeos dele, deixa nos comentários, tá bom? Não só dele, mas de outros canais também. E fiquem atentos à comunidade que, de vez em quando, eu vou lá pedir pra vocês recomendarem vídeo pra mim, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. E valeu! E valeu!